Está embalizado por 450 LV do nosso amigo Thiago E os raios vão rodando para o Maurício, os Nutella já foram carregados Estamos indo para a trilha, meia trilha aí de Doutor Maurício Cardoso Lagonizada Tapados de Barro aí, grandes parceiros da companhia da trilha Estamos indo rodando, são 30 metros de quilombo de estrada de chão Até chegar em Doutor Maurício Cardoso, olha, nós vamos acelerar forte hoje Terecha 230 para 2015 hoje Doutor Maurício Cardoso Doutor Maurício Cardoso Doutor Maurício Cardoso Serefilo dentro de trinta Está aí para a gurizada aqui em Patricio Mal, dia 13 de outubro, trilha de primeira Botar eu, Anderson Almeida, canal Almeida 9.4, puxando a trilha lá BKXF450 Trilha de enrolar o cabo, gurizada Boa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.